Dia 9 de maio é um dia muito importante, é o dia do Goku, e nós vamos falar sobre o maior personagem da história dos mangás barra animes após a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Sonji, bem vindos ao canal Spoilerzista, e antes de qualquer hate que eu possa tomar por conta do título e do conteúdo desse vídeo, saiba que One Piece é a minha obra favorita, não Dragon Ball. Não só em animes como em mangá, como em toda cultura pop em geral, minha preferência é One Piece, porém, isso não me deixa cego em reconhecer que Goku da série Dragon Ball é o maior personagem e protagonista da história dos animes barra mangá. Veja bem, não estou falando do melhor, que pra mim é o Luffy, e isso depende muito de gostos, o melhor. Já o maior, isso ao meu ver, é inquestionável, nenhum personagem transcendeu tanto quanto o Saiyajin. E por isso, hoje no dia 9 de maio, se comemora oficialmente o dia do Goku lá no Japão, e globalmente também. Bem, para você entender por que é esse dia, 5 no Japão é Gol, e 9 é Ku. Como a data no Japão sempre seria o mês antes do dia, então fica 5 do 9, ou seja, Goku. Mas, o que me faz pensar que Goku é o maior personagem tão gigante assim? Bom, você pode pensar que ele é só mais um protagonista clichê de shounens. Bobão, comilão, tapado, inocente e forte. Veja que esses adjetivos claramente se encaixam em Luffy, por exemplo, ou em Naruto, dois grandes personagens também. Mas, por que Goku é maior que esses dois que eu acabei de comentar? Pelo simples motivo de que Goku não é um clichê, porque o primeiro nunca é clichê, mas sim modelo. Goku é o molde que fez esses outros protagonistas que eu disse aqui serem assim. E isso não é eu que digo, é os próprios mangakás que disseram que beberam da fonte Dragon Ball, e principalmente Goku. Calma, eu sei que o próprio Goku tem várias inspirações nele, como o Rei Macaco, por exemplo, tinha uma grande história lá chinesa. Mas, mesmo assim, suas características foram as iniciais que deram sequência em vários protagonistas que vieram a seguir. Goku certamente é o personagem mais inspirador de toda a história dos mangás. Sendo assim, ao meu ver, Goku alcançou no Oriente o mesmo status que Superman alcançou no Ocidente. E por isso, queria terminar esse vídeo dando um parabéns a ele, Goku, o maior personagem de animes e mangás da história. E aí, você curtiu esse vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho, e comente sobre esse vídeo aqui nos comentários, para ajudar esse canal a crescer mais, beleza? Obrigado por assistir o vídeo, até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus